Posso ver nos seus olhos Você não vai ficar Quando escurecer no meu quarto Devagar, em chuvares chocas Quero deixar para trás O tanto que tira a paz Eu só quero você E nada mais Seus olhos serenos e reais No cura da cruz É vida e luz Esse amor Quero provar Penso em você Muitas vezes Piscando seu rosto Nas paredes Onde andei Só quero você Só quero você E nada mais Seus olhos serenos e reais No cura da cruz É vida e luz Esse amor Quero provar Perto de ti Sou um outro alguém Não pretendo mais viver assim Fugindo de mim Sem distância Sem fim Em você Descobrir Remédio para minha dor No cura da cruz Não pretende mais viver Não pretende mais viver Seus olhos serenos e reais No cura da cruz É vida e luz Esse amor Esse amor Quero provar Esse amor Só quero você E nada mais Seus olhos serenos e reais No cura da cruz É vida e luz Esse amor Quero provar Eu Só quero você Só quero você E nada mais Seus olhos serenos e reais No cura da cruz É vida e luz Esse amor Quero provar No cura da cruz 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 Não cura da cruz